Música Dom Norberto Amaral, obrigado, tem que baixar o hospital, também sofre tensão alta. Música Presidente Episcopal Timorense no Bispo de Ossese Maliana, Dom Norberto Amaral, da da União Baixa Hela e Hospital Nacional Guido Valadares, também sofre tensão alta, ou em hira viagem do Si Maliana Maidili. Diretor Clínica Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia Hateteng, tensão nebe ataca a Mubispo, mais ou menos, e retucu-sanulure-se em ida calan, no necondutor a Mubispo Nian, Lori Liu Amubispo, do Hospital Nacional, ou de retang-atendimento do Si Médico Sira. Há foi em retang-atendimento do Si Médico Sira, todo e a segunda-feira da dernei, condição saúde do Norberto Nian, há o recuperado, mas bem, continua baixa e o hospital, onde tem resultado teste, com a CT-scan. Informação com a Mubispo, eu vejo aqui, os dois de Jodicálan, mais o Si Maliana, com condição de uma crise hipertensiva, que aconteceu com a Mubispo, e o Si Mubispo, com a Mubispo Nenê, tensão nebe ataca a Mubispo, e o pessoal Sira, médico, o Inferno Sira, há o que é desatenimento, Lori, baixa a Mubispo, irá, cuidados intensivos, irá ICI, e, quantos informações, o nome da Mubispo Nenê, levada a condição a Mubispo Nenê, atuada agora, ou ainda nem, condição, como é, estável, fila-fale, tensão, controla, fila-fale, e, se torna a Mubispo Nenê, o que afetava a minha motor, a lo que o lia-fale, com minha mamã, fila-fale, o lebi a fila-fale, e, depois, lá ia ICI manas, urina, sobe, e, e, agora, mesmo tempo, halou na CT scan, até, arrega o meu resultado. Mas, é, tu, meio-doxí, e, arrega, cata, lá ia afetar, a lo, perdera-rahan da gente, ala, o remorazzo, dom Norberto Amaral, durante, né, sofreu namoraz fuang, no sempre, há la observação, ca check-up, e hospital nacional. No, ia domingo calan, amubispo continua, baixa-fale, e hospital, ia, tuku sanuluresin, ida calan. Efigênia Babu, Clementino Maia, Giamen. tuku sanuluresin,